Para mim, essa Copa do Brasil não foi ganha no talento do Bruno Guimarães, na ousadia do Cone, na experiência do Marco Ruben. Os protagonistas estavam ali desde o começo e estava claro, mas o time engrenou mesmo. O trabalho do Thiago Nunes engrenou contra os principais times do futebol brasileiro, que foram as classificações contra o Flamengo, o Guilherme e o Inter. Quando o treinador, quando o ídolo Thiago Nunes conseguiu encaixar muito bem os coadjuvantes no time titular. Então acho que esse foi o grande mérito do treinador para conquistar essa Copa do Brasil. Que se não fossem os peões ali, os caras não conseguiriam brilhar. A citação do Kelvin é muito interessante, porque foram apenas três jogos, mas o moleque de 18 anos, muito novo, muito inexperente, realmente sentiu a grande decisão, mas esses três jogos dizem muito em relação a quem estava jogando mais do que quem entrou. Esse canal, por muito tempo, ficou fazendo uma campanha anti-Jonathan. Não que eu tenha algo pessoal contra o Jonathan, não conheço o Jonathan, muito pelo contrário, parece ser um cara muito gente boa. Mas era nítido a falta de capacidade física, falta de capacidade técnica que o Jonathan tinha naquele momento. E realmente era um momento que precisava sair. Muito tinha falado de Madison, fiz um vídeo até a hora, chegou a hora de Madison. Mas quem entrasse ali, eu acho que ia conseguir contribuir mais que o Jonathan. E o Kelvin entrou e realmente conseguiu contribuir mais. No grande momento, na grande final, no segundo jogo, sentiu. O jogo estava muito pegado, era um jogo muito cascudo para um moleque de 18 anos. Mas conseguiu tirar um dos caras que menos vendia no time titular do Atlético, se não fosse o cara que menos vendia. Não era entre os que menos vendia, era o que menos vendia. E agora falando um pouco de tática, quando você tem um lateral ofensivo como o Kelvin de um lado e um lateral ofensivo como o Márcio Azevedo de outro, você muda muito o posicionamento dos seus pontos. Porque como o Atlético fica... O Wellington e o Volton ficam três jogadores na contenção, ali na linha do meio campo, fazendo uma linha alta, uma linha de combate. Você tem seus dois laterais espetados. Cittadini e Bruno de Marais flutuando por dentro. E uma linha de três na frente com o Gubin. O Oni e o Nicão, obviamente, com o Oni e o Nicão com mais mobilidade. E o Marco Gubin tentando afundar os zagueiros adversários. Quando você tinha o Jonathan, você precisava jogar com o Jonathan por dentro por uma falta de capacidade física. Isso fazia com que o Nicão jogasse, não onde ele vem jogando hoje, não perto da armação das jogadas, mas mais escancarado, mais para fora do jogo. Isso fez com que o Nicão sumisse em algumas partidas, não fosse bem em algumas partidas. Até que o Thiago precisou trazer ele para jogar por dentro com camisa 10, que também não deu certo. Ele fazendo essa dobradinha com o Kelvin foi muito bem. É um cara de muita qualidade. Então, a entrada do menino Kelvin tirou, talvez, o jogador que menos vendia taticamente, tecnicamente, do time do Atlético. E conseguiu potencializar, ainda mais, um dos seus melhores jogadores. Porque o que o Nicão jogou na final foi um absurdo. Então, isso só mostra a qualidade do menino, que é um garoto que vai voar ainda mais. Estava jogando aspirantes esse ano, estava jogando paranaense. E quando precisou dele, ele foi muito bem no time principal. Em maio de 2020 vai ser um ano ainda mais para ele mostrar, se consolidar no time titular. Enfim, mostrou suas credenciais, conseguiu potencializar um dos grandes nomes desse tipo do Atlético. Conseguiu tirar um nome que não rendia. Então, por esses pontos, o menino Kelvin assume a terceira posição. E vamos falar do segundo nome desse ranking. O segundo nome desse ranking, talvez seja o cara que tenha mais recebido críticas da torcida do Atlético durante o ano de 2019, até então. Robson Bambu, realmente, começou muito inseguro. Quando ele chegou do Santos, ele teve um tempo de adaptação maior do que se esperava. Não começou tão bem, mas algo que eu percebi desde o jogo contra o Serra, onde ele foi muito mal, é que ele tinha boas qualidades, ele tinha boas características. O perfil de um bom zagueiro estava ali. Só que a questão do poder de concentração de um zagueiro jovem, ele pecava muito ainda durante as partidas. E o que o Thiago Nunes conseguiu fazer com esse garoto durante toda a competição, ele pegou ele assim e falou, cara, agora são jogos grandes. Agora são jogos que você não pode falhar. Agora são jogos que você vai enfrentar os melhores atacantes do futebol brasileiro. Porque das quartas de final para cá, o cara pegou Gabigol, o cara pegou Everton Cebolinha, o cara pegou Guerreiro. Então são jogadores de muito peso, para um jogador que vinha sendo muito criticado, para um jogador que já carregava uma certa insegurança, marcar e marcar com autoridade como o Bambu fez. Então acho que a trajetória de superação do Robson Bambu durante essa Copa do Brasil, durante o ano de 2019, terminou com ele com o olho roxo, terminou com ele fazendo uma grande partida na final, mas terminou com ele mostrando o crescimento, terminou com ele mostrando por que é tão importante você ter um grande técnico do seu lado, porque realmente é isso. É o cara que vai te potencializar, o cara que vai perceber suas falhas, suas qualidades e tentar mostrar que as falhas podem ser corrigidas, e se as qualidades podem ser potencializadas. Então o trabalho do Bambu ali numa posição que o Atlético era carente, tinha poucas peças realmente, mostra que o Thiago Nunes é muito importante, o trabalho do staff do Atlético Paranaense é muito importante, e o trabalho do próprio Bambu foi muito importante. Se o garoto se abatesse, não conseguia render tanto quanto ele rendeu. Então, o segundo ponto é o Robson Bambu. Se não fosse o Thiago Nunes ter conseguido trabalhar muito bem esse jogador, o Atlético estaria sofrendo, muito porque em certo momento, até o seu melhor zagueiro, o seu zagueiro mais experiente, um cara que conta com o carinho maior da torcida desde o ano passado, que é o Léo Pereira, rendia, sabe? Nem ele estava conseguindo render, falhou em jogos importantes, na própria Copa do Brasil contra o Flamengo. O gol do Gabigol, do Gabriel Barbosa, quem quiser, na Arena da Baixada, é uma falha do Léo Pereira. Então, no momento de estabilidade do setor, no momento de estabilidade do próprio Bambu, o Bambu conseguiu se superar muito por esse carinho do Thiago Nunes e conseguiu ser uma peça muito importante para as finais, para a sem final, para as quartas de final. Fez uma grandíssima Copa do Brasil, por isso está no segundo ponto. Primeiro ponto, a gente vai falar desse cara, não só pelo gol na final, não só pela contribuição absurda que ele deu no meio campo, mas também por uma declaração do Thiago Nunes que eu achei muito interessante. Quando acaba o jogo, quando vai se falar de um Atlético campeão, se fala muito de planejamento. Eu acho que o planejamento do Atlético é foda, mas se esquece momentos conturbados que aconteceram durante um ano depois de um título. E eu estou num papo aqui de advogado do Thiago, mas eu vou lembrar desses momentos para vocês. Onde o Atlético perdia pontos bobos no campeonato brasileiro, onde o Atlético foi eventualmente eliminado da Libertadores, onde o Atlético conseguiu um resultado que parecia perdido contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aquele setor de meio campo não sabia se jogava com o Nicão, por dentro o Marcelo aberto, se entrava o útil. A certeza, até o Rosseto estava num momento ali na frente do Cittadini, o Tony Anderson. A certeza era o Cittadini não ia entrar. E o próprio Thiago, depois da final, falou que chegou um momento que ele não tinha mais o Veig, isso foi desde o começo do ano, e ele começou em um tentativa e erro. Testou o Nazário, testou o Lúcio, testou o Nicão, e até ele perceber que era o Cita, como muitos brincam, o Cita a Deus, que ia dar esse equilíbrio para o meio campo do Atlético, que ia dar mais sustentação. Eu lembro de uma thread no Twitter do Fusqueta, acho que comparando Rosseto, Cittadini, acho que tinha outro jogador, não lembro exatamente, que falava mais ou menos como o Cittadini ganhava divididas no meio campo, como o Cittadini, quando jogava, as poucas vezes que jogava, era meio dono do setor. E foi isso que aconteceu quando ele entrou. Ele conseguiu dar uma sustentação muito maior, conseguiu dar um equilíbrio muito maior, conseguiu liberar o Bruno para jogar, e ainda apareceu em momentos muito importantes, como foi o Bruno na final. Então, acho que o setor, as áreas sofria, as laterais tinham suas deficiências, mas se o meio campo não funcionasse, o resto do time do Atlético Paranense não funcionaria. E a entrada do Cittadini foi essencial para esse meio campo voltar a ter uma engrenagem muito boa. E já pensando em 2020, se o Bruno não ficar, porque imagino que vão chegar muitas propostas, não tenho nenhuma informação, mas é o que todo mundo imagina, ter o Cittadini ali é de suma importância, independente de quem vai entrar no lugar do Bruno, independente de quem o Atlético vai contratar. Ter o Cittadini ali, que é um cara que sabe chegar muito bem no ataque, é um cara que sabe defender muito bem também, é muito importante. Então, por isso que ter o Cittadini nessa grande decisão foi um dos grandes méritos do Thiago Nunes, foi um dos grandes méritos do Thiago Nunes. O grande mérito acho que foram esses três, foi entender que o processo de subida do Kelvin estava não sei se estava completo, mas era necessário vou botar um print para vocês de um dos Scalters, do Atlético, que era um cara que trabalhava no Futuri, que é para mim a plataforma que mais se entende de futebol do Brasil, e ele falando que é isso, que o Campeonato Paranaense serve para você preparar jogadores para a temporada e se viu muito bem com o Kelvin, vou botar aí o Bolívar, o cara que entende muito de futebol, sigam ele lá, o cara que vai contribuir muito para a timeline de vocês. Então, foi como eu falei, saber os protagonistas, qualquer treinador sabe, mas saber desenvolver e utilizar na hora certa os quadrivantes é para os caras diferentes, como é o Thiago Nunes, como esse cara aqui, o Rgen Klopp, que é tão comparado com o Thiago, que são técnicos de características dentro de campo parecido e se fora de campo também, se vocês pegarem no Twitter a quantidade de vídeos do Thiago Nunes dançando, sendo muito real, sendo muito gente como a gente, como é o Klopp, como é o Yuri, mostra também que essa semelhança foge desse estilo rock'n'roll dentro de campo. Rapaziada, é isso, demorei a fazer esse vídeo sobre a final porque agora eu tenho algo que antes eu não tinha quando eu comecei o canal, que era um emprego, então me divido, estou fazendo esse vídeo durante a madrugada para vocês terem noção do que é o horário que eu consigo um tempinho, ainda tenho que editar, enfim, mas é um prazer imenso estar falando com vocês, é um prazer imenso estar participando de maneira até egoísta eu me sinto um pouco dentro dessa conquista desde o começo de estar com vocês, por ter cantado gols como foi no gol do Ony contra o Flamengo, quanto foi o gol do Bruno Guimarães, avisei, vai por ali, vai por cá, então me sinto um pouquinho dentro dessa conquista, não tive nem o jogo, não participei diretamente, mas acho que comemorei muito e acho que dá para ter essa noção de pertencimento em relação a esse título, fiquei muito feliz, muito mesmo, e vou, prometo, continuar produzindo vídeos, não sei em que escala, porque realmente o trabalho está consumindo muito tempo da minha vida, demora muito tempo do transporte público, acho que eu devo essa satisfação a vocês, mas vou continuar tentando me sacrificar ao máximo para continuar produzindo conteúdo para vocês, hoje eu não ganho nada para isso, o YouTube cortou a monetização dos vídeos, então é no carinho, é no amor, é em tudo que a gente construiu, todo o carinho que vocês têm comigo, e o feedback que eu quero que vocês me deem, minha maravilhosa namorada, a mulher que eu amo, a mulher que eu quero passar o final dos meus dias, se vocês tiverem precisar nas redes sociais, sigam lá, Lívia Lúcio, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, me dê esse microfone, eu ainda não entendi muito bem como usar, mas eu acho que vai dar uma melhorada imediata no som, e ao longo do tempo, certamente vai ficar melhor que eu vou aprender mexer melhor nele, afinal, ele acabou de chegar, então estou me habituando, mas estou tentando melhorar o canal, vai chegar a camisa do Atlético, o microfone chegou, vão chegar suveniros do Atlético, vai ser um canal realmente do torcedor do Atlético, porque vai ter muito para se falar desse time, ainda em 2019, 2020, agora a gente vai poder acompanhar com mais calma a garotada, vou tentar em São Januário no domingo, para ver, não sei quem vai estar em São Januário, mas para tentar acompanhar um Pedrinho mais perto, jogadores assim, que podem render muito ainda no Atlético, o Paranaense de 2020, no ano de 2020, porque o Atlético vem revelando os dois, três jogadores por ano, ano passado, conseguiu consolidar Léo Pereira, Lod e Bruno Guimarães, no time principal, esse ano, acho que o Halter subiu, Vitinho, Kelvin, são jogadores que ainda tem muito para dar, o próprio Bambu jogou no time de aspirantes, vamos ver quem vem ano que vem, se é Bozzelli, se é Pedrinho, se é Janderson, se é Vinigul, enfim, tem muita gente boa para subir, vou correr para assistir esse vídeo para subir mais rápido para vocês, é campeão, espero que vocês tenham concordado nesse uso muito efetivo dos coadjuvantes da Léo, porque eu acho que esse foi um dos grandes, esse foi o grande mérito do Thiago Nunes nessa conquista, beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis!